Música Nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, o plenário da Câmara Municipal realizou a 23ª Sessão Ordinária do Ano. Veja o que de mais importante aconteceu. Fique ligado, pois está começando mais um resumo da sessão. A sessão começou com um ato solene para a entrega do prêmio Advocacia Cidadã. As indicações para a concessão do prêmio foram feitas pela OAB de Jacareí e pelo Poder Legislativo. Gabriela Barreira, advogada e uma das homenageadas, comentou sobre a importância do evento. Esse prêmio é um incentivo para que nós advogados continuemos lutando pelos direitos dos cidadãos. Nós da Advocacia, a gente tem uma rotina muito gratificante, mas também muito difícil, porque muitas vezes a gente lida diariamente com os problemas dos outros. E a gente quer conseguir sanar essas dificuldades dos cidadãos. Então, a partir de um prêmio desse, é como se fosse uma retribuição por todo aquele trabalho prestado ao longo do ano todo. E nos faz mantermos firmes na profissão. No retorno da sessão ordinária, durante a fase da ordem do dia, foram apreciados cinco projetos, todos aprovados. Destaque para o projeto que autoriza a Prefeitura de Jacareí a assumir as responsabilidades financeiras do término da intervenção da Santa Casa. A decisão encerra um período de 21 anos de intervenção, iniciada em 2003. Em seguida, o plenário aprovou o projeto que institui o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas em Jacareí, visando agilizar a localização de desaparecidos com informações básicas. O projeto aguarda sanção ou veto do prefeito. Por fim, três projetos tiveram como tema denominação de vias públicas. No primeiro projeto, os parlamentares pretendem denominar a atual Rua Sem Saída, localizada no entroncamento da Avenida Davi Lino com a Rua da Saudade, como Rua Silvio Lino da Silva. Nas demais propostas de denominação, os vereadores aprovaram a atual Viela 11, no Parque Santo Antônio, como a Viela Manuel Jorge de Amorim. E a atual Rua 1, localizada no Jardim Esperança, de Rua Fábio Antônio Serapeão. Os projetos aguardam sanção ou veto do prefeito. Na fase do expediente, tivemos 91 indicações, 37 moções, 3 requerimentos e 9 pedidos de informação. E assim, foi a 23ª Sessão Ordinária do ano. Caso queira ter acesso a todos os documentos na íntegra, acesse o site do Legislativo, clicando na aba Produção Legislativa. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo, assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital ou 12 da Claro. E também, ficando de olho em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho